CAPÍTULO XIII CAPITU De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. CAPITU? E no quintal? MAMÃE? E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os três degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também, que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços e valem de si mesmas, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação, mandada a rasgar por minha mãe. Quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro. E fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente a nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço, para imitar o bengalão do doutor João da Costa. Tomava o pulso a doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada! Clamava Capitu. Então eu coçava o queixo com o doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu! Mamãe! Deixa de estar esburacando o muro! Vem cá! A voz da mãe era agora mais perto. Como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas a pouco tão andarilhas pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço. Empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela naturalmente e levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. — O que é que você tem? — Eu? — Nada. — Nada, não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos. — Alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma a outra. A moda do tempo, descia-lhe pelas costas, morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns, as mãos, a despeito de alguns ofícios, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de tolcador, mas com água do poço e sabão comum, trazia-se em mácula. Calçava sapatos de duraco, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. — O que é que você tem? — repetiu. — Não é nada. — balbuciei finalmente. E emendei logo. — É uma notícia. — Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e estreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora vista não sei como. Então, você sabe. Nisso olhei para o muro, o lugar em que ela estivera arriscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas ou, por temer que eu acabasse fugindo ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Vamos lá. E aí E aí E aí